A EMATER-RS-ASCAR tem priorizado suas ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos junto aos povos indígenas do Estado, assessorando famílias das etnias Xahua, Guarani e Caigang, dispersas em diversos municípios cuja maioria das famílias vive numa situação de vulnerabilidade e risco social. No processo inicial de contato da nossa sociedade com os povos indígenas, milhares foram dizimados pelo vírus da gripe. Atualmente, todos nós, indígenas e não indígenas, estamos diante de um novo desafio, mas agora enquanto humanidade no enfrentamento do coronavírus Covid-19. Resguardadas as diferenças históricas e culturais de cada uma das etnias, todas elas possuem, essencialmente, costumes coletivos. Vivendo nas suas aldeias, organizadas por suas relações de parentesco e afinidade, mulheres, homens, crianças e idosos compartilham seus afazeres e o estar juntos cotidianamente. Nesse sentido, a EMATER-RS-ASCAR, em parceria com a divisão indígena da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, vem reforçar a importância da escuta das lideranças indígenas e dos documentos publicados pela Fundação Nacional do Índio e Secretaria Especial de Saúde Indígena, que orientam para evitar a saída das aldeias e a entrada de pessoas externas a elas. Conforme as autoridades de saúde, a maior prevenção é o isolamento social. Todavia, essa medida de isolamento, ela vai exigir novos arranjos sociais, uma vez que cada indígena tem no seu modo de ser estar no mundo, a liberdade de circulação entre as suas aldeias e entre nós, não indígenas. Essa circulação, ela é impulsionada pela busca de recursos, a venda do artesanato, a oportunidade de recebimento de doações, principalmente alimentos e a prestação de serviço. Nesse momento, é importante intensificar o cuidado que já existe com os anciãos e anciãs, com as pessoas portadoras de doenças como hipertensão, diabetes e doenças crônicas respiratórias. Caso identifique que algum indígena esteja com sintomas de tosse, febre, dificuldade de respirar, contate imediatamente o agente indígena de saúde ou a equipe de saúde referência. Se for inevitável ir à cidade, mantenha a distância das pessoas e adote os procedimentos que estão sendo orientados pelos profissionais de saúde ao regressar à sua aldeia. Por ordem de serviço, a EMATER-RS SESCAR está realizando seus trabalhos em regime de teletrabalho. Caso algum indígena necessite de apoio à informação, contate o extensionista rural do seu município através do telefone ou do WhatsApp. É muito importante esse contato para a circulação das informações sobre as necessidades e demandas das famílias indígenas, impulsionando a construção de alternativas, de redes solidárias e de cooperação para minimizar o impacto que já está sendo sofrido pelas famílias indígenas em todo o estado. Cada um fazendo a sua parte, juntos vamos vencer esse momento e de forma coletiva.